Alô, alô, salve, salve, amigos da TV Solique, da TV 247, boa tarde, bem-vindos ao nosso encontro da tarde, para o chá da tarde, ou chá da cinco, só que não são cinco, ou a laranjada, eu hoje pedi uma laranjada. Enquanto vocês estão chegando, se acomodando, porque eu sempre entro, se avisar antecipadamente, não tem horário, porque horário é uma grade, e a TV Solique tem um Solique só, essa é a TV Solique, que tem um Solique só, outros Nicks vão entrar, mas Solique é um Sol. Eu, quando estava vindo para cá, no ônibus, comecei a fazer uma paródia para o Moro, e homenagem ao Moro, que é o grande assunto, tem dois grandes assuntos, Olá, Francis Ney, boa tarde, dois grandes assuntos, é o Moro e o Glenn, Glenn Greenwald. Eu estava ouvindo agora há pouco a entrevista que o Glenn fez com o Lula, no dia 15 de maio, uma ótima entrevista, um podcast, muito obrigado, como é que você se chama? Eliane. Eliane? Lilian. Lilian, Lilian, muito obrigado. Obrigado. É uma entrevista que ele fez com o Lula, no dia 15 de maio, eles falavam da Lava Jato, e aí o Moro e o Glenn diz, é, estamos investigando essas coisas e tal, né, não, sem dar muitos detalhes. E acho que são umas duas pessoas. das quais você está falando hoje no país, Sérgio Moro e Glenn Greenwald, né, que é o primeiro pacote de revelações já, abalou a República, mas segundo o próprio Glenn, que é um cara muito sério, muito, digamos assim, muito equilibrado, quer dizer, não é sensacionalista, não é de soltar foguete e tal, né, não é um schwezer, como se diz em índice, não é um falastrão, é isso, não é um falastrão. Então, Glenn, não é um falastrão. E já disse que o material que ele tem é mais contundente ainda do que o que já foi revelado até agora. E é óbvio que o Glenn sabia que teria que enfrentar, olá, Esther, tudo bem aí? Teria que enfrentar ameaças, como já está enfrentando. Ele mora no Rio de Janeiro, ele é assumidamente gay, apresenta o seu marido, o seu marido é um deputado federal, Davi Miranda, eles adotaram duas crianças. Então, ele está exposto a todo tipo de ameaça, assim como o deputado federal Davi Miranda, família do Davi Miranda, o Glenn é um cidadão americano que se casou com um brasileiro e por isso mora no Brasil. Já fiz duas paródias com um moro de personagem, né? Aquela era uma vez um moro mau Que resolveu virar alguém Mas era um zé ninguém Mas arriscou e logo se estrepou Bolsonaro convidou E ele logo aceitou Um belo ministério Que era um grande despaltério Mas Moro escutou Bolsonaro avisar Só vai para STF Se fizer o que eu mandar Salomão Cavalcante O livro já foi Ontem Ontem Está agora com o Antônio Mário Antônio Mário de Souza A outra com Moro é aquela Faiz tropical Moro Um juiz sem moral Só absorve os seus E condena sem ter certeza Mas que tristeza Mas que tristeza No seu governo No seu governo Tem laranjal Tem general Tem queirose Mourão Paulo Guedes E uma ministra Chamada Tereza Mas hoje Agora vindo no ônibus Estou fazendo uma terceira paródia Para o Moro Não sei se vocês já sabem O apelido do Moro Em Curitiba É Marreco Ele tem realmente Alguma coisa de Marreco O que me lembra É que no colégio Em que eu estudava Um dos meus amigos Era o José Marreco Mas era o nome dele mesmo José Marreco Poeta O pseudônimo dele Era Antares No pátio Num dos pátios Num pátio pequeno Que ficava ao lado Da cantina A gente tinha A gente expunha Um mural Com poesias E José Marreco Assinava Antares As poesias dele O Romão Estúlbo Que assinava Romão Estúlbo Eu assinava As minhas poesias E foi aí Que nós nos tornamos amigos José Marreco Romão Estúlbo Eu E outros Que agora eu esqueço o nome E José Marreco Era um poeta Era fotógrafo E cineasta E ele tinha uma namorada Chamada Agora não sei Não lembro Luzia ou Luísa Júlio César Eu não tenho Pseudônimo nenhum Não assino Como pseudônimo Aliás Algumas coisas Antigamente Eu assinava Como Sacha Davids Muitas poucas matérias Como Sacha Davids Sacha era meu apelido Em casa E Davids São o sobrenome Da minha mãe Então Pintou na minha cabeça Uma paródia Com o Moro Inspirada no Pato O Pato Vinha cantando alegremente E cuem, cuem Aliás Falando no Pato Levei um choque ontem Vi a foto do João Gilberto Aos 88 anos Chocante Porque não é mais João Gilberto É outra pessoa É outra pessoa Impressionante O que o tempo faz com a gente O tempo estraga a gente Podem escrever aí O tempo estraga as pessoas Como o tempo estragou João Gilberto É, não é mais ele É um cara assim Com o rosto magrinho Covado Pouco cabelo Um cabelo meio espetado Assim O cara meio abandonado Meio já fora do Da realidade Parece, né? Porque ele tá Tá aí sob tutela, né? Da filha dele E ele que cantava O Pato Vinha cantando alegremente E cuem, cuem É, melhor idade A melhor idade é 20 anos Essa que é a melhor idade 22 é a melhor idade 30 anos é a melhor idade 40 é a melhor idade 70, claro que não é melhor Evidente, né? Mentira Vou dizer que Estou melhor agora Do que quando eu tinha 30 anos Claro que não, né? Então o Pato ficou assim O Moro Vinha jogando alegremente Quem, quem Quando um soleste jornalista Flagrou Sua amizade Com Deltan Dallagnol O Moro Disse pro Dallagnol Vem, vem Vem condenar Que a gente fica bem E a nossa parceria Ficará bem Muito bom Muito bem Estavam numa boa Para combinar Para condenar O Lula mesmo Sem nada aprovar A voz do Moro Era um grande desaforo O Deltanol Que a voz de quem Não dá no coro Mas eu gostei no final Quando a Lava Jato Acabou Afinal Quem, quem Cororou Quem, quem Cororou O Moro Vinha jogando alegremente Quem, quem Quando um soleste jornalista Flagrou Sua amizade Com Deltan Dallagnol O Moro O Moro Falou pro Deltanol Vem, vem A nossa parceria Será muito bem E sempre ficará Muito bom Muito bem Estavam numa boa Para combinar Para condenar O Lula mesmo Sem nada Aprovar A voz do Moro A voz do Moro Era um grande desaforo Glem, glem Glem Flagrou a amizade Com Deltan Dallagnol O Moro O Moro Falou pro Deltanol E Lanhão Tem voz de quem Não dá no coro Mas eu gostei do final Quando a Lava Jato Acabou a final Glem, glem Bororó Glem, glem Bororó Glem, glem Bororó O Moro Antônio Mário de Souza Já mandou o seu livro Viu? Dois dias Chega aí Me avisa Na sexta-feira Deve estar chegando aí Em São Sebastião Bom, nos ônibus Comenta-se cada vez mais A greve de sexta-feira Parece que Pelo menos em São Paulo Vai parar ônibus Vai parar metrô Vai parar tudo Pelo que estão dizendo Os motoristas Os ônibus Que eu tenho Usado por aí Hoje é quarta-feira Está marcado para sexta-feira Que é também O dia do jogo do Brasil Mas para a seleção brasileira Ninguém mais está ligando Como ligava antigamente E tal E pelo que me dizem Os motoristas Vai parar ônibus Vai parar metrô Não sei o táxi Como é que vai ser Se vai ter táxi Mas metrô Mas metrô Ônibus Trem Parece que já Há um consenso Pelo menos em São Paulo Dos sindicatos Que Os ônibus Não saem da garagem César E como é que vão chegar As manifestações Pois é Tem essa Contradição O que é uma greve geral E o que é uma manifestação Para mim Greve geral É quando as coisas estão vazias Não tem manifestação Justamente Porque as pessoas Não saem na rua Mas Parece que o plano É ter manifestações Não sei Eu Não entendo nada De greve geral Eu Eu só entendo Que a foto De uma greve geral É A Avenida Paulista Parada Como se fosse feriado Isso pra mim Não é 100 mil pessoas na rua Porque como é que as pessoas Vão tomar ônibus E ao mesmo tempo Tem greve nos ônibus Né Então Eu acho que essa É uma contradição Não precisa ter manifestação Para mim De uma greve geral Quando Quando tem uma greve geral Na Argentina Por exemplo Que sabe fazer isso Eu acho que eu vou Vou mudar de Deve Para Um Para Deixa eu ver se aqui Deixa eu ver se aqui Fica meio dó Porque tem um cara falando Tão alto aqui Eu não consigo nem raciocinar É Assim fica meio dó O Moro Vinha cantando alegremente Vinha julgando alegremente Quem Quem Quando o Solete Jornadista Fladrou Sua amizade Com Deltan Delanhol O Moro Falou pro Delanhol Vem 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 Ah pronto Agora Agora estou melhor Fora o verde Que tem Glém Glém Muito bom Glém Glém Então Voltando Voltando a vaca fria Para mim Greve geral É como Se faz na Argentina A foto da greve geral É tudo parado Não tem táxi Não tem ônibus Não tem metrô E as pessoas não vão Para uma manifestação Porque não tem como Chegar uma manifestação Porque é uma contradição Como é que você vai Colocar 100 mil pessoas Na rua E ao mesmo tempo Não tem transporte Ou é uma coisa ou outra Ou se faz greve Ou se faz manifestação Não dá para fazer As duas ao mesmo tempo Mas Não cabe a mim Dar conselhos De como se faz Uma greve geral Isso cabe Aos trabalhadores Aos sindicatos Organizarem Eles Eles é que sabem O que fazem Eu não sei Como é que vai ser Na sexta-feira Se Bom Eu Aqui Para fazer Eu Eu Mudei de mesa Porque as pessoas Estão falando muito alto Ali Atrapalham Mas eu pago Por aquela mesa Ou você vai Transfiro para cá Você vai Transfiro para cá Tá bom Então Mesa 12 Mesa 12 Estão aqui Na mesa 12 Então O seguinte O Moro Vamos falar do Moro Piquete nas fábricas De bancos Walter Treber Aí os sindicatos É que sabem O que fazem Se fazem Piquete Se não fazem Piquete Isso aí A gente vai ver Na sexta-feira Eu Não dou Palpite Antônio Antônio Recentes Que o Moro É o russo De Maringá É Nessas Nessas revelações Do Intercept O Moro O Delanhol Chamam o Moro De russo Mas em Curitiba O apelido dele é Marreco Alguma coisa assim Marreco Ou Pato Marreco Agora Uma outra coisa A greve geral É um protesto As pessoas estão afim De protestar As pessoas estão Revoltadas Com tudo que está acontecendo As pessoas querem Protestar Mas eu acho Que são Dois atos Diferentes Um ato É um protesto Porque um protesto Na minha concepção É quando se coloca Um milhão de pessoas Na rua E aí tem que ter Transporte Vocês viram Em Hong Kong Quantas pessoas Saíram na rua Protestando Contra a extradição Para a China Um milhão de pessoas Lotaram totalmente As ruas Então Isso é um protesto Agora Greve geral Tem que parar O transporte Se para O transporte Não dá Para você Colocar Um milhão de pessoas Na rua Como é que as pessoas Vão chegar Ou tem Greve geral Ou tem Manifestação Essa é A minha A minha visão Das coisas Moro Eu estava pensando O seguinte Vejam como são As coisas Né Em apenas Alguns dias O Moro Que era o salvador Da pátria Está virando Traidor Da pátria Traidor Da justiça Traidor Da constituição Ele Que era um juiz Celebridade Ele Que era um ministro Celebridade Agora Não é nem juiz Nem ministro Mais Porque vejam só Ele Chegou a ministro Devido a sua fama De juiz Imparcial Íntegro Paradino Da justiça Um exemplo Para o Brasil Para o mundo Foi assim Deusado Principalmente Pelas organizações Globo De uma hora Para a outra Com essas revelações Que qualquer Pessoa Do meio Jurídico Define como Vergonha Ataque A justiça Um conluio Uma conspiração Entre um juiz E um promotor Para condenar Outra parte O juiz Perde Completamente A credibilidade A credibilidade O Moro Já perdeu Pode não ser Punido Pode continuar Ministro Mas a credibilidade Ele já perdeu E a credibilidade É no meio jurídico Não é É Na população E mesmo Na população Vai perder A credibilidade Nos meios jurídicos Já perdeu Nos meios jornalísticos Já perdeu Eu não vejo Mais ninguém Na imprensa Defendendo Isso que o Moro Fez Ao contrário O que eu vejo São colunistas Pedindo a sua demissão Dizendo Para ele sair Então A credibilidade Dele Já está avalada Então Se ele foi nomeado Ministro da Justiça Devido a sua Credibilidade Como juiz Como juiz E essa credibilidade Está abalada Está destruída Ele não tem mais condições De ser ministro Nem juiz Nem ministro Sérgio Moro É um fósforo Queimado É um pato manco Já que o período dele É marreco É um pato manco É um pato manco O ministro da Justiça Que perdeu A credibilidade De juiz O símbolo da Justiça É a balança Ele fez a balança Pender Para um dos lados É lamentável Ter acontecido Mas já aconteceu Antes de sabermos Mais detalhes Com o que já aconteceu A sua credibilidade A sua credibilidade Foi para o lixo Essa é a opinião No meio jurídico Que é a que vale Ele é do meio jurídico O Brasil tem Um milhão de advogados É muita gente O único comentário Mais ou menos favorável Mas também não favorável Foi do ministro Luiz Roberto Larrozo Que se referiu A euforia Dos corruptos E seus aliados E etc Mas ninguém defende Mais o Moro Nos meios jurídicos É impossível Internacionalmente Então A fama dele acabou Continua em ministro Ou não E à medida que Bolsonaro Lhe dá a mão Com decora Também fica Contaminado Pelo escândalo Porque na verdade Bolsonaro Está metido Nesse escândalo Ele convidou O Moro Como recompensa Por Moro Ter prendido Lula E esse escândalo Gira em torno disso É o escândalo É o escândalo Que prova Que Moro Realmente Atuou Mesmo sendo juiz Para condenar Lula Antes do julgamento Olá Olá Neia Carvalho Júlio César Olá Todo mundo Como estão aí Tudo bem Tudo tranquilo Então é o seguinte A credibilidade do Moro Já está destruída Ele é um marreco manco Um pato manco Ministro da justiça Como é que tem credibilidade Depois dessas revelações E as próximas revelações Porque por enquanto O que é garantido É que as revelações São verdadeiras Se não fossem A reação do Moro Seria dizer É mentira A reação do Leão Seria dizer É mentira Não Eles só disseram Que foi obtido Por meios ilegais Não se sabe Como foram obtidas Como esses arquivos Foram obtidos Então isso É uma suposição deles Uma convicção Uma especulação Mas eles não Desmentiram O teor das revelações Por isso É que no julgamento Da suspeição do Moro Marcada para o final de junho Alguns dizem que será No dia 25 Alguns dizem que A partir de 25 É que será marcado Seja como for O julgamento Da suspeição De Moro No caso do Lula A suspeita Se fortalece Porque até lá Deverão ser publicadas Novas revelações E o Glenn Griot Disse que as novas Revelações Vão mostrar Relações Entre Dallagnol Moro Inclusive a Rede Globo O Glenn Tem que liberar Uma travação Com a voz do Moro O Moro já está dando Desculpa Que forjaram As mensagens Olha É o seguinte O material Está com o Glenn Não sabemos Ele que sabe O material que tem Ele sabe Quando revelar E o que Porque ele É o dono Do material Não é? Como é que nós Daqui Vamos dar palpite Sobre o que ele Tem que fazer Não é? Ele que sabe Nós não sabemos O que ele tem E ele talvez Não saiba ainda Tudo o que tem O lugar É porque a maioria Ou sei lá Grande parte Do material Ele já Já analisou Mas eu acho Que dá palpite Do que ele deve Publicar Não nos cabe Esse papel Cabe se esperar Ué Está tudo na mão dele Está certo Isso não é uma Eu já Vejo comentários De que Agora o Glenn Tem que publicar Tudo Porque isso é público Primeiro Não é público São mensagens No Telegram Privadas Que o Moro E o Delanhol Supunham Que ficariam ocultas Então não é material Público Tem interesse Público É diferente Mas o material Foi obtido Pelo Glenn Portanto Ele é o dono Desse material Ele sabe O que vai publicar Quanto Quando Como vai editar Se vai publicar A voz do Moro Se tem imagem Do Moro Se tem vídeo Nós não sabemos Não sabemos Com certeza Só ele Vai nos dizer Eu acho Que a próxima Bomba Será no domingo Também Não tem informação Nenhuma De que será domingo Mas Eu estou Estou Achando Muito Possível Essa dobradinha Do Intercepto Para a Folha Eu acho Que é bom Para os dois A Folha Que tem uma equipe Enorme E o Glenn Precisa Que tem uma equipe Enorme Para destrinchar O material Que ele tem E também Publicar Em conjunto Com o Marjornal Do Brasil Vai ser um impacto Muito maior Não é Do que só O Intercepto Então Eu acho Muito Muito Fatível A dobradinha Folha De Intercepto E Como Como O dia de nossa Circulação Da Folha É domingo Eu acho Que eles vão Publicar Uma nova Reportagem Domingo Mas Vou repetir Não cabe a nós Aconselharmos O que o Glenn Deve fazer Já que o material Está na mão dele É dele Ele vai selecionar Ele vai editar Porque é impossível Publicar tantos documentos Não há espaço Não há papel Não há Site Ele diz que é um arquivo Maior Do que aquele Do Snow De 2013 Aquele tinha uns 200 mil documentos E não sei quantas horas De áudio Não sei quantas horas De vídeo Fala-se mil horas Mas é tudo Especulação O que é certo É que O país parou Por causa disso Está todo mundo esperando A próxima reportagem A pauta do país É ditada Pelo Intercept De domingo Para cá Só se fala Nisso O Maia Quer blindar O Columbre Mandou Sugeriu Ao Moro Para ir ao Senado E ele vai No dia 19 Mas não no plenário Vai na Sessão Que é um ambiente Mais seguro Do Senado Do que na Câmara Na Câmara Na Câmara Ele seria fuzilado Com perguntas É claro Fuzilado No bom sentido Fuzilado Para esclarecer Tudo que ele fez Quer dizer Agora que eles vão saber Quando O The Intercept Revelar Mais Arquivos Que abrangem O período de 2015 2018 Vamos saber Enfim Conhecer os bastidores Da Lava Jato Tudo que conhecemos Até agora É a parte De cima Agora vamos conhecer Os subterrâneos São subterrâneos Da Lava Jato O que Intercept Está revelando São os subterrâneos Da Lava Jato E isso é só o começo Não sei até quando O Moro Vai resistir Não sei se vai resistir Todos os grandes Articulistas Estão pedindo A sua demissão Bolsonaro Enquanto não demite O Moro Se contamina Com o escândalo Isso é Evidente Como ele está contaminado Pelo escândalo Dos laranjas Enquanto não demitiram O ministro das laranjas Então O Moro está metido Numa grande encrenca O Dallagnol está metido Numa grande encrenca Ele é o coordenador Da Lava Jato Coordenador No Ministério Público Da Lava Jato Isso afeta A sua credibilidade O seu afastamento Também Está sendo pedido Todos os dias Desde o domingo Hoje é Quarta-feira A Lava Jato Está maculadíssima A operação em si Contaminada Por essas revelações No entanto No caminho A Sexta-feira Greve geral Vou repetir Greve geral Para mim O cenário São ruas vazias Eu não sei O que vai acontecer Na sexta-feira Se há manifestações Marcadas Mas eu entendo Que não pode haver Manifestações Se há greve No transporte Como é que as pessoas Vão chegar Vão chegar a pé Mas o Preocupante Para mim Foi a reação Dos militares Porque quem fala Pelos militares Atualmente É o general Velas Boas E o general Velas Boas Publicou uma nota Assim Dando Total apoio Ao Moro Achei preocupante Os militares Entrarem Nesse debate Tomando partido Sem verificar As evidências Eles não Eles não são Juristas Para dizer Qual é O envolvimento De Moro Nessa questão São generais Entendem De quartel Tem vivência De quartel Opiniões A respeito De um caso Como esse Tem que vir De juristas Tem que vir De pessoas Da área jurídica Dos meios jurídicos Que estão Condenando As conversas Hoje Flávio Dino Jurista Durante 12 anos Jurista Foi Promotor Foi procurador Foi Durante 12 anos Jamais Conversou Com uma das partes Jamais Aderiu A uma tese Ele foi Juiz Foi juiz Durante 12 anos O governador Flávio Dino Foi juiz Durante 12 anos Então não pode Um general Na minha opinião Falar de uma área Na qual Ele não é O especialista O máximo Que o general Poderia dizer A respeito Disso É Esperemos A justiça Atuar Enfim Algo assim Algo evasivo Mas não Anota Do general Vilas Boas É de apoio A Moro Contra a corrupção Não sei o que Mas Não se pode Violar O estado De direito A pretexto De combater A corrupção E isso General Vilas Se esqueceu De dizer Ele fala Em punições A corrupção E o combate Como se Isso justificasse Corromper A legalidade Como Moro Corrompeu Estão as palavras De um juiz As definições Usadas no meio jurídico Para esse procedimento São assim É corrupção Está corrompendo A justiça Uma vergonha Outra frase De um advogado Agora Lava Jato Foi para o ralo Acabou a credibilidade Tanto juiz Quanto jornalista A maior qualidade Do jornalista É a sua credibilidade Quando ele perde A credibilidade Ele perde tudo Um juiz Quando perde a credibilidade Ele perde tudo Fica nu Não é nem juiz Nem ministro Por isso É que as pessoas Mais experientes As pessoas Que já viveram Muitas situações Da história do Brasil Eles estão recomendando Para o Moro sair Como fez o Hélio Gaspari Hoje Na sua coluna Na Folha de São Paulo E no Globo Chamada Moro Pede para sair Agora à tarde No STF O STF Derrubou um decreto Presidencial Que extinguiu os conselhos Da sociedade Mais de 150 conselhos Que Bolsonaro Extinguiu com uma canetada O PT Apresentou um recurso Apresentou um recurso Contra esse decreto E o STF Aprovou o recurso Do PT Os conselhos Os conselhos Não irão acabar No dia 28 Como o Bolsonaro Queria E quis fazer De forma autoritária E o STF Chamou atenção Para isso Chamou atenção Que esses Conselhos Estão São lei Foram criados Por meio De uma lei E essa lei Não pode ser extinta Por um decreto É outra lei Para acabar Com essa lei Então o STF Está corrigindo Mais uma medida Autoritária Mais um ato Autoritário Do Bolsonaro Agora Você já deve ter percebido Que o Olavo de Carvalho Sumiu do mapa Evaporou Ainda bem Melhorou Inclusive O clima Mas ele sumiu Depois daquela Entrevista Da Veja Quando o Bolsonaro Foi capa da Veja E o Bolsonaro Diz que O Olavo de Carvalho Não tem nenhuma Influência No governo dele Depois daquilo Eu nunca mais Vi Algum comentário Do Olavo de Carvalho Comenta-se Em Brasília Que isso foi Imposição Dos militares Naquela reunião Que o general Santos Cruz Teve com o Bolsonaro No prazo da Alvorada Uma reunião Muito ríspida Na qual Os militares Ameaçaram Todos Se retirar Do governo Se Bolsonaro Não desse Um jeito No Olavo de Carvalho E parece que Esse ultimato Funcionou E Olavo de Carvalho Caiu em desgraça Pelo menos Está silencioso Não está mais Apurriando Então é um a menos Para atrasar O país Tomara que tenha Mesmo sumido E não só Aparentemente Tomara que Não esteja Influenciando Nos bastidores Tomara que Esse rasputim Tenha tido Um fim O Olavo É um rasputim Mandava muito Mas nem tanto Assim Depois de comer Muito grelo Acabou No gelo Como um Pinguim Meus amigos Muito obrigado Por assistirem Mais um programa Da TV Solique Por favor Se inscrevam Os que ainda não Se inscreverem Participem Do projeto Catarse Que é uma grana Para ser usada Para melhorias Do canal Para melhorias Das minhas condições Também Porque eu sou Um jornalista Profissional Então tem Tanto projeto Catarse No qual vocês Podem contribuir Como também O superchat O superchat Você contribui Com qualquer Quantia Vai ter Boa noite Hoje Sim Hoje tem Boa noite Daqui a pouco É Grelo É uma expressão Em português De Portugal Tem aquela Famosa piada Quando Mário Soares Durante o almoço Sentado Ao lado da Marília Gabriela Disse para Para ela A senhora Gosta de Grelos E ela falou Não é a minha Especialidade Então por aí Vocês deduzem O que é Grelo Hoje teremos Boa noite As oito horas Por isso que eu estou Terminando Essa transmissão Vou pegar o ônibus E vou direto Até o Dois quatro sete Muito obrigado A todos Ou voltarei Mais tarde Com novas paródias Ou então No máximo Amanhã de manhã Com nossa leitura De jornais Tá bom? Muito obrigado A todos Tchau Até mais